Estou com a bola que eu vou dar para os meus amigos. Vou levar a bola para eles para chegar de surpresa. Eles nem imaginam. Está triste, sem futebol. Olha, eu tenho uma surpresa para vocês aqui para nós jogar uma bolinha hoje. Oxi! Kaleb! Kaleb! Kaleb, Kaleb! Vem, gente! Kaleb! Cadê o Kaleb, velho? Eu não sei, cara. E agora? Alisson. Olha, mãe. Mano, o Kaleb sumiu, mano. Ele sequestrou o Kaleb, mano. Lógico que eu estou correndo igual um maluco, velho. Não é não, né? Ele é cabeludo. Ele é cabeludo? Será que ele é cabeludo? Vai, 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 vai! Kaleb! Ah, não é. Qual é isso que é? Giovanna, você sabe onde seu primo está? Meu, ele sequestrou o Kaleb, velho. Se você fazer isso com o Kaleb, você está ferrado. Não mexeu com o Kaleb, mexeu comigo. Eu estou vestindo de merda. E aí, seu pilantra? Eu vou atrás de você até o inferno. Deixa eu falar com o Kaleb. Me ajuda. Não fica assim. Não foi culpa sua, sua. Não foi culpa sua, mano. Não foi culpa sua. Não foi culpa sua, mano. Essa é a hora. Vai ter que invadir. O bloco 3 é ali. Essa é a hora que a gente vai... Ele pode ter levado ele para a casa dele. Só falta ele que está lá. É. E outra coisa. A gente vai invadir. Tem muita cautela. Vocês ficam para trás, gente. Pelo amor de Deus. Tem gente na frente. Vamos causar mais problemas ainda. Porque se não, Fih... Ferrou. O 3 é aquele lá. Esses dias, mano, ele estava com uma faca. Não. Não está normal. Eu acho que ele se escondeu aqui. A gente se escondeu. Aqui, ó. Vou pôr um calo dela então. Porque ele sempre se armando uma armadilha para nós. Faz silêncio. Faz silêncio. Ele mora. Tem um vídeo dele que ele aparece lá naquela última janela. Bota aí, editor. Uma tag. Ele estava lá naquela janela. Não, pela janela. É, então. Está com a sua tag? Estou. Abre aí. Opa! Espera aí, espera aí. Segura isso. Shhh, silêncio. Silêncio. Todo mundo. E aí? Cadê o Caleb? Fala! Cadê o Caleb? Só vou dar uma indica. Gás. Gás? Gás? Irmão, vamos resolver isso de uma vez por todas? Gás. Troca eu pelo Caleb. Fica com... Deixa o Caleb ir embora e eu vou no lugar dele. Se ligou. Eu sei onde que fica, Gás. Eu sei onde que está aí. Gás. Eu sei onde que fica. Tem tubulação de gás. Tem apartamento com gás. Tem muita coisa. Não está fácil assim, Camila. Eu acho. Ele só deu... Ele só falou gás. É gás. Parece que tem um monte de gás lá embaixo. E aqui também pelos prédios. Só que a lágrima... Deve estar lá para baixo. Olha, ele está ligando de novo. Você vai ver ele? Ele de novo. Fala, mano. Fala. Esteja... Oi? Fala. Vai todinho até o Gás. Daqui um minuto. Mas que gás? Que gás, mano? Tem alguma empresa de gás aqui fora? Aqui na rua? Sei lá. Onde que tem gás, cara? Onde que eu vou achar gás? Você está maluco? Digo. Vai só. Será que tem alguma coisa... Será que tem alguma coisa... Se for distribuição de gás ali. Pode ser. Vamos lá fora então. Vamos lá. Não tem problema não. Sozinho. Vocês não viram o Caleb por aí não, gente? Não. É um menininho com cabeludinho. Não. Não. Esquilo. Vamos lá na distribuição de gás. Você não pode sozinho. Vamos com cuidado. Vamos com cuidado. Você não pode sozinho. Mas é para a rua. Vocês vão ficar aqui dentro? Aqui já está muito manjado. Gente, vocês não estão... Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. De verdade. Ele foi sequestrado, gente. O cara pode matar ele. Vocês não estão tendo a noção do perigo. Se ele sequestrar o Caleb, ele pode sequestrar algum de nós quatro. É, gente. É arriscado. Aqui está manjado. Vamos dar a volta então, porque a gente tem toda a visão, cara. Vamos dar a volta. O Alisson é forte. Vamos dar a volta. Vamos dar a volta. Dá para pegar ele. Cuidado. Cuidado, gente. Pelo amor de Deus. Os adultos são feitos. É. O centro de distribuição fica a porta reciclagem ali embaixo. Mas qual que é o plano agora? A gente tem que tentar... Tá. Então ele não saiu do condomínio? Não. Não. Isso que eu perguntei. Não escutamos barulho de carro. Nada. Mas ele está ali do lado. Já viu na portaria? Vamos perguntar na portaria? Às vezes ele... Às vezes ele é, sei lá, amigo do porteiro e sei lá, entrou dentro da portaria. Vai saber. Vai saber. Dinheiro. Dinheiro. Com dinheiro. Nossa. Tem casa ali? Tá. Você... Cuida da minha câmera, tá? Segura com as duas mãos. Cuidado. Vem para trás, gente. Acho bom vocês nem ficarem para cá. Alisson. Quer perguntar na portaria primeiro? Vamos perguntar? Cara, isso é alarmar algo. Porque isso daí tem que ficar em off também. É. O gás é aqui, mas vamos dar uma olhada. É aqui, mano. Eu vi. Ele desceu por aqui. Depois... Aí eu estava esperando as crianças chegarem. Ele sumiu. E vocês não escutaram barulho de carro nem nada. Não. Ele está aqui mesmo. É. Vamos olhar na porta da reciclagem, então. Tá. Tem alguém? Cara, aqui não tem nada. Tem não? A parte de gás é aqui agora. Tá. Alisson. Cuidado. Cuidado. Só tem essa parte de gás agora. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir. Vai, eu vou dar apoio. Caleb? O que é? Caleb? 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 Olha o chinelo do Caleb aqui. Ele não está aqui. Vai! Vai! Pilantra! Seu pilantra! 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 Caleb! Caleb! Eu também, Caleb! Caleb! Pega eles. Pega eles. Pega eles. Pega eles. Pilantra! Seu pilantra! Dá licença. Dá licença. É comigo, mano. É comigo. Seu pilantra. É isso que você queria, né? Seu safado. Tá tampando o rostinho agora? É, né? Agora você tampa o seu rostinho, né? Seu pilantra. E aí? E aí, Otário? Pega as fotos lá. Fala alguma coisa. Gosta de sequestrar a criança, né, mano? Você gosta, né? Você gosta, né? Você gosta, né? Irmão, se você mexer de novo com eles... Tá dando risada ainda, irmão? Tá dando risada ainda de quê? Tá dando risada de quê, irmão? Tá dando risada de quê? Tá dando risada de quê? Tá dando risada de quê? Fala! Se você mexer com ele de novo, o bagulho vai ficar louco pra tocar, tá, irmão? E eu tô falando de arma, não é? Gente, vamos pra lá, vocês? Vamos pra lá. Agora a gente vai resolver aqui com ele. Se você mexer com algum deles ou comigo de novo, o negócio vai ficar louco, tá? E outra coisa, estilo, agora é comigo também, filho. Mexeu com todos. Vai embora. Some. Desaparece. Se você falar alguma coisa pra Giovanna, o negócio vai ficar louco, tá, irmão? Tá escutando? Tá escutando, cara? Tá encarando, hein? Parceiro, dou três segundos, já sei vazado daqui. Três segundos. Dois quilos. Kaleb. Não tá normal não, hein? Tá bem, Kaleb. Que lançado, ó. Salvamos, hein? Você tá bem, cara? Não aconteceu nada com você, não? Nada. O que ele falou pra você? Nada. Ele falou algum beijinho pra você? Ele... Mas, ó. Agora a dúvida. Vocês sempre ficaram ali que a gente procurou em tudo, tudo, tudo. Vocês não saíram daqui? Não. Acabou aqui toda hora. Cara... A gente gritou, você não escutou? É porque ele tava... Provavelmente o cara tava tendo no bocadinho. Isso. Tentando debatar, mas ele falou pra ficar sentado. Ai, mano, para de gravar esse vídeo. Deixa eu passar aqui. Graças a Deus. Obrigado, mano. Deu tudo certo. Ainda bem que deu certo. Graças a Deus. E o Caleb tá aí. Tá de boa, mano? Você quer alguma coisa? Tá assustada? Mais ou... Hã? Mais ou menos. É, mano. Foi mal. Eu tava vindo aqui, mano. Tá vendo aquela bola branca lá? Uhum. Depois que aquele cara rasgou aquela outra, eu comprei outra pra gente jogar. E... Tá aí, hein? Eu vim trazer pra vocês. Só que, mano, infelizmente esse cara fez isso de novo. Tomada que ele não ganha, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Não, agora já foi. Eu... Eu acho que ele não vai fazer mais nada, gente. Eu... Eu tenho certeza. Depois eu bati nele pra caramba. Escontei toda a minha árvore. Vocês viram? Eu bati. E, gente, ó. Vocês estão... Aí, não façam. Não batem em ninguém. Mas é porque... É, sei lá. Se você quiser, mano. Você pode contar pra sua mãe, tá? Porque é bom ela saber. É... Coisa eu falo com ela também. Tá bom, Caleb? E... Peraí, gente. Chega. Cheguei, cheguei. Pode ficar aí, Caleb. Cheguei. Deixa o Caleb ali. Vem. Vem. Mano. Tô achando o Caleb meio cabisbaixo. Cara, é uma situação que ele ficou com medo. Será que não dá pra gente animar ele em alguma coisa? O que que dá pra gente fazer? Jogar um fute? Gente... Você consegue? Vamos. Vamos lá conversar com ele lá. Vai lá. Caleb? Vamos animar, cara. Vamos animar? Isso. Mas o importante é que a gente tá tudo junto, né? É. O importante é que a gente tá junto. É isso, mano. Bate aqui. Tem que ter você até o fim, tá, mano? Um abraço. É nóis. Bora. Eu sou do time do Caleb, porque ele é o melhor. Eu sou do time do Caleb. 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 Eu sou do Caleb. O Caleb tá falando. O Caleb tá falando. Deixa eu só guardar a câmera aqui. É isso que eu falei. É isso que eu falei. Mas agora eu falo pra vocês três. Bora. Vou até tirar a blusa aqui, hein? Segura aqui. Manda aí, Caleb. Pô, tio. Tem ninguém que é tio de você, não, Fih? Tá. Ah, certo. Manda a bola. Vai soltar pro meio. Manda a bola, pai. Não tem, tá? Time de quem? Do tio. Do outro. É nóis? Não é do mesmo time? Vambora. 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 Vai pro gol. Hã? Vai pro gol. Você? Não vai. Não vai. Não vai. Laseada, no final tudo vai dar certo. Vai, valendo, hein? A criançada gosta. Manda a bola. Toca. Vem, virou, virou, virou. Tocca, Kalebi. Vai, Kalebi. Vai, Kalebi. Vai, Kalebi. Toca, Kalebi. Tocca. Tocca, Kalebi. Paga, paga. Tocca, tocca, Erichy. Gol de menina vale também Vale 2 Minha vez Pera aí, pera aí, parceira Pera aí, parceira Vai Vai, eu quero ver o Caleb Vamos ver, vai lá, Caleb Você contra o Alisson, vai Você contra o Alisson Eita Gol